A Emirates dá-lhe as boas-vindas a bordo do Estádio da Luz. O seu entusiasmo é muito importante para nós. Pedimos por isso a sua atenção para as instruções que se seguem. Neste estádio existem 32 portas, 65 mil adeptos e duas balizas. Este jogo terá a duração de 90 minutos com uma paragem de 15 minutos ao minuto 45. Estamos quase prontos para a entrada em campo da equipa do Benfica. Pedimos-lhe que nessa altura coloque toda a bagagem de mão aos seus pés e assegure-se que todos os aparelhos eletrónicos estão desligados para que possa concentrar-se em dar à sua equipa o apoio incondicional que ela merece. Chamamos agora a vossa atenção para as regras de utilização do cascó. Coloque o cascó sobre os ombros em sinal de bonfiquismo e mantenha-o apertado durante todo o jogo. Em caso de golo, os cascóis saltam automaticamente. Coloque-o sobre a cabeça e respira-o normalmente. Adeptos acompanhados por crianças, devem abraçá-los nesta altura. O jogo está prestes a começar. Eu mirei que te agradeço a vossa frequência e desejo a todos um bom jogo. Carrega-me, fica! Aplausos 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 Aplausos